É como tinhas dito. A Senna está a jogar de Senna porque comprou esta skin. Eu também tenho skins da Lux. Mas pronto, eu jogo de Lux, não é? Tens 2,85 de mestria, de pontos, vai. O único tem de pontos oscilas. Os outros do tipo, tem a Mastery, coisa. O Ion não joga este jogo. Anteira a Nívia, se ela jogar bem, ela não faz nada. Não sei, temos que já muito defensivos. Sim, o Pantene é lixado. É, ela sempre tiva o W, salta para cima, ponto final. E depois ela tem um bom arranjo. Então, o tipo é complicado. A jogada dela é dar-me aquela merda que me dá slow, que me dá o CC, depois ele salta para cima e eu fico preso para aí 5 segundos. E aí. Por isso, quando houver esses casos, nem vale a pena tentas-me ajudar. Eu deixas-me morrer e saís para trás. Ok. Depois a parte em que ela também bloqueia os ataques. E aí, depois também tem aquela merda que não dá para dar dano. Aí já bloqueia tudo. Da lá com a espadinha. Um lado para o outro. E bloqueia o dano todo. Temos que ter cuidado na porta. Eu vou tentar dar os poucos, que é para ver se ela não farma. Mas temos que chegar muito perto, porque senão já sei o que é que me acontece. Já se sabe. Ele quando puder saltar para cima de um dos dois, um dos dois morre. Ou eu ou tu. Sim, sim, sim. Temos que chegar muito defensivo, que é o melhor. Olha. Deve começar por cima. Deve começar aqui. Nas galinhas. Digo. Acompanha-me só aqui, para eu deixar aqui de parte. Muito bom. Nós podemos fazer uma boa troca. Se trataste com o teu E ou com o quê? É igual, é igual. Qualquer um dos dois dá dano. Então, qual é? Vou deixar aqui uma huerta. Já, já ouvi, eu vi. E o Ian está na base, mas já foi reconectado. E já comprou ítems, portanto. Já escutas a data da web? Eu não consegui fazer nada. Caralho-me, o que é isto? Ah? Ah, rapaz. Que abuso. Foda-se. Não, mas já está bom, já está bom. Ah, ok. É, é só ter a confirmação do que é que ele vai sempre fazer. Sim. Esse o objetivo dele é, agora... Isto, agora bem, não perdi nada, eles estão no nível 2. Eu tenho 4 meninos. Todas que arranjam, mesmo. Sim. Um, um. Aqui é nível 3. Eu quero-lhe dever é mexer no nível 6, dei aqui um bocado. Eu não sei do pentem, mas... Ele está aqui, ele está aqui, cuidado. Se tem o guarda, ele mata-te. Já morreu? Foda-se queria mesmo aquilo. Ai, um caralho. Ao menos não trocas mais, não é preciso? Não tenho muita mana, portanto também não pode ser tão muito. Eu vou até o pentem. Eu vou até o pentem. Ora bem, vou parar este. Durante 4 minutos temos que chegar defensivo, porque eu não tenho flash, não tenho nada. Eu tenho flash e falta 4 segundos, 3 segundos para o Ignite. Eu tenho 4 minutos certos a partir de agora. Eu também tenho flash. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Se não me engano acho que ele está alagado. Se não me engano acho que ele está alagado. Ou está a escrever ou caralho. Eu tenho flash. Depois... Se quer range absurdo. O gajo está a ser um bocado atrofiado das ideias, sabe? Ai, desculpa. Faz mal. Segunda, espera. Agora, vamos tentar. Depois, eu já me engano. Eu não aguardo cagando Será que ele sape? Ele não sape Calma, eu tenho uma ué Ok Está a nível lá em cima com o jungler Eles vão do tipo ver se fazem o drake Certeza Mas a gente também não consegue fazer nada Eu não sequer consigo ter pressão Pois nem tu nem eu Já tu não tem lá award nenhuma Drag drag first caralho Eu tenho ele Anda que eu tenho ele Morreu? Morreu E deu flash e deu flash e foi muito bom Tipo, hello team Tipo, hello team Tipo, o gajo saiu da lane O outro não foi atrás E ainda diz hello team A sério? Manda o teu é Manda o teu é Agora eu vou já comprar as botas Tenho que estar com as botas completas Pai, eu queria mais uma award Mas eu tipo compro na próxima Tem duas tem que ir com as botas Tem duas tem que ir com as botas Tem duas tem que ir com as botas Hum? Tava a falar de mim 1 barra 1 Mas tenho 5 anos de forma com ela Pois Pai, ela também não tem muito mais forma que tu Pronto Pronto Ela não tem quilo nenhuma Portanto Vai matá-lo? Lá em cima Eu tenho ulti Também eu Ele vai destruir a award Não, foi mal Depois eu meto ela a outra Ah, não Seguirei ficar com as botas Lá Vou olhar-te na frente Será que eu gasto muita mana Puxa Puxa Deixa eu lá Não quero em meter a award Olha aí, já tá Olha aí, já tá Tudo tá aqui Já Ah, o Ecarina vem aí Agora, eu vou dar uma boa 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 É, faz pressão, para ela não poder fazer nada. Foda-se casar do caralho. Só puxar uma barricada, vamos e mora. Ela também não tem mana nenhuma. Assim já vem botas. Olha o Kayan, a vir para baixo. Desistir destas. Usar estas e trocar o outro daqui. E eu não sei do Kayan, mas ele estava a vir para aqui. Kayan e o ganho que estes cílios vai ser um problema do caralho. Depois já está 2-1. Deve ser uma tipo, o gajo rouba os nossos ultis. Ah, olha ele aqui. Olha aí que eles vão atrás. Agora. Sim. E esta merda. É. 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 Olha que ali o mídio está muito ela por ela. É. Ué, Karin, tipo, está lá com coisa. Não, mãe. Foda-se. Ué. É. Portanto, mais uma kill com o Drake. Foda-se. Acho a mínima. Ah, do tipo, pô, a Karin vai morrer. Nem sei se me vou lá meter. Não, não vais, não vais. Sai, 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 sai. Pois. Nem valia a pena. Enfim. E eles agora fazem o Drake na boa, sem estresse. Pum. Still no Drake. Ah, tens ulti. Se tens ulti, matas-o. Agora já não. Ok. Eu estava com, ainda com o coiso. Eu só tive ulti agora. Ah, com o Caldano. É. Que eu usei o ulti na cena, antes de não querer. Faz pressão, faz pressão, faz pressão. Ela está no mid. Ele se via sozinho e nos mata os dois. Está quase para levar a torre toda. Sim. Ela vai lá? Só sair, só sair, só sair para trás. Olha. Já venho com o item feito. Eu não sei se é de fazer Gleyforce. Ou será que... Será que não há ali tanques nenhum? Eu vou fazer um Aliander. Um Luden. Um Luden's Echo. Vou fazer um Luden's. Não foco em objetivos, mas não entendo. Foda-se. O que é caralho? Esta merda. O que é caralho? Tô teρώ? Estás a jogar com bronze? Teste essa noção? Oh, os borros! se este gajo dá estes altos no top eu fico fodido até vou pôr aqui, vou apanhar exatamente é meu lá a Níbia está aqui está aqui está aqui Oh... JINX! Ah! Matei! Oiê, tá feito. Bora lá pra frente. Já por um lado não é bom puxar o... do Enif. Não. Cuidado, ela vai mudar aqui o coiso. Ai, não. Olha, vamo, vamo, vou puxar a bote. Olha que deu tipo os caras vêm pra bote. Como não? Parecia. Estão todos dormidos. A gente consegue puxar a bote. Se bem que a Drake devíamos, devíamos ir pra cima. Então, bora. Já. Vá, ajudá-los. Tens ulti, se tens ulti. Tenho. Ou logo quando eles estiverem lá todos juntos. Tenho, ok. Ai, espera aqui, vem aqui alguém? Não. Bora, bora, bora por trás. Tens ulti agora, se quiseres que eles estão todos juntos. Eu também dou. Uma. Ups, não te consigo ajudar. Ai, estive um azar do caralho, não consegui dar o flash. Ah, filho da mãe. Bem, bem, ele já não te apanha, já não te apanha. Cuidado com o coiso dela. Opa, mas o que é que este dedo está aqui a fazer? Olha. Bem jogado, bem jogado. Você sente? Estava aqui, estava aqui. Olha que eles vão fazer Drake. O gajo vai Drake. Eu tenho pouca mana. Eu vou base. Oi? É para a conzinha ir base, sim. Porque tipo... Eu tenho pouca mana. Eu vou base. Temos um vídeo. Não dá bem para fazer parte. Não dá bem para fazer parte, né? Então, vamos embora. Agora vem aí a cena E o coito Eu estou a juntar todos Ai, não vou morrer Foda Se eu morrer, tenho que conseguir usar o ovo Foda-se, não tem ninguém Eu estou a zer 2.12 Grande suporte Agora é só puxar isto aqui E vazar Agora já tenho dois itens feitos E agora vou fazer se cagar este E agora vou fazer se cagar este É que ele ainda vai morrer, não? Não Vai, vai, vai Este gajo é que está super forte pela o Acabou de morrer A foste Reduce O que é que é? O que é? O que é? Tchau, tchau.